Arianta e Alexandre Ogrande, Graforréia Chilarmônica. Além que seja enchendo mursilha, nem que seja dizendo besteira, ai, 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 em Minas Gerais. Eu quero colocar meu primo na academia de letras brasileiras, nem que seja mascando cabrinho, nem que seja plantando bananeira. Além que seja mascando cabrinho, nem que seja plantando bananeira, ai, 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 Rio Grande do Sul. Analfabetos e analfabetos fazem fila na porta do colégio, mas não prestam atenção na aula, eles ficam só de olho na merenda. Mas não prestam atenção na aula, eles ficam só de olho na merenda, ai, 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 resto do Brasil. Os alunos vão pra aula contrariados, pois queriam ver desenhos animados. As alunas vão pra aula de vestido, na verdade elas querem arranjar marido. A diretora se trancou em sua sala, com um saco de pipoca e maqueteiro. Ela está vendo a corrida maluca, ela torce pelo tipo de garista, ai, ai, ai. Ai, os tudo, ai, os triplos. Moodley, faz alguma coisa. Sleptura. Moodley, faz alguma coisa. Sleptura. Moodley, faz alguma coisa. Moodley, faz alguma coisa. Moodley, faz alguma coisa. Moodley, faz alguma coisa. Não prestam atenção na aula, eles ficam só de olho na merenda. Grafo, Réa Sul-Harmônica 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 Amigo punk, escuta este meu desabafo E a esta altura da manhã, já não importa o nosso barro Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa os rodoaranha, e entra no parque com a roupilha Amanhecia, e tu chegavas em casa com azar A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora assistir ar dos meus pelegos Com meu cavalo galopando o campo fora O meu destino é o destoque, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já imagino o gaiteiro puxando o pole Vai animando a galdeirada do bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amigo punk, escuta este meu desabafo E a esta altura da manhã, já não importa o nosso barro Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Atravessa os rodoaranha, e entra no parque com a roupilha Amanhecia, e tu chegavas em casa com azar A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa A tua mãe dá bom dia e se fronte noร caucus Vai, irmã, e depois ia dar o seu destino A tua mãe dá bom dia e se intolerar Coreia It Baica a chinoca, monta no cavalo e desbrava esta coxilha Eu não quero dizer a gente, mas não importa o seu destino Bem-a bom dia e se tornando a pó O uso da sua mãe brasileira Eifer. A tua mãe dá cô gleich direita E a maqui de milena Ele... Eu digo sete, sete anões para uma branca de neve Ela diz, não aguento mais, me sinto cansada Depois das sete, lá vem eles com o estômago roncando E lá vai a branca de neve preparar o rango Onde está a bruxa malvada que roubou o meu prince encantado? Deve estar fazendo suas compras com certeza no supermercado Ela vai comprar a maçã e também o inseticida Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha Ela quer acabar com a minha Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha vida Ela quer acabar com a minha vida Dentro do salão Na corte do esquisito Dança-se o minuetor Dentro do salão Alegres e contentes Vão cantangas de refrão Venga, 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 venga Pega, 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 me doer todo Pega, 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 me doer todo Desde que surge então O próprio Luís 15 Arranca exclamações Dentro de um salão Com a coroa do seu Cria bem em sua mão E no eterno Em determinada hora Tu esqueci e quer dormir A coro te vai embora Termina o miluedor Na cama com toda luxúria Sua venda vai intervir Venda, 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 venda Venda, venda, venda Venda, 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 venda É isso aí É, grafoneia, chilarmônica, brincadeira. E aí, Grisada? Pô, eu fui brincar com o Alemão, que era o show anual, mas rolaram vários shows anuais esse ano, né? Esse ano foi atípico. Foi atípico. A gente teve até o presente momento um, dois, três. Três shows. Teremos ao todo cinco shows e quatro ensaios. Ó, tá quase... Porque teve um fim de semana que a gente tocou a sexta sábado, então a gente só fez um ensaio. Só fez um ensaio e economizaram. É, a gente tentou empatar a relação ensaios-shows, fazendo dois ensaios, mas o cara da Croco deu um godô na Real Big Shit, e aí ficamos sem estúdio. É uma história longa demais pra explicar. É, aí, pareceu complexo, né? O cara da Croco deu na Real Big Shit. Cara, e diz o seguinte, mas foi aonde? Foi no Rio? Foi em São Paulo? Cacias e dois em Porto Nego. Legal. E como é que ia tocar lá, cara? Rio-São Paulo é a gauchada que vai no show ou tem os cariocas lá? Tem, tem. A coisa foi esse... A grafo é uma espécie de peste lenta, né? Tem aquelas doenças fulminantes, e eu percebo que o espalhamento, ele é gradual, mas incessante. Então, lá, tá se configurando um quadro semelhante ao quadro daqui, de 20 anos atrás, no qual, por alguma razão desconhecida, muitas pessoas vão no show e cantam junto e se divertem muito. Bom, e aí, não vai rolar um disco, então? Se não pensa em gravar aí, Frank? A gente tá pensando nisso agora. Vamos para o rancho Vamos para o rancho Se você não for para o rancho Não sabe o que está perdendo Por isso vamos para o rancho Vamos para o rancho Vamos para o rancho Vamos para o rancho É no meu rancho da minha morada É onde eu tenho uma rede empregada Sim, olha Meu amor Coração Eu telefono pra minha namorada Traz uma pizza pra comer com limonada Sim, olha Meu amor Coração Mas se você quiser tomar limonada comigo Convide a turma e os amigos Mas se você quiser tomar limonada comigo Convide a xuxa Com bom amigo É no meu rancho lá em Alvorada É onde eu tenho uma rede empregada É onde eu tenho uma rede empregada Sim, olha Meu amor Coração Meu telefono pra minha namorada Traz uma pizza pra comer com limonada Sim, olha Meu amor Coração É no meu rancho em Alvorada Vá, vá, vá Se você quiser tocar no igreja de Tarzana A razão soar Agora no final de semana Não corram, não avançam É isso aí Pelo bem à humanidade Bem feito, né Façam bem feito de preferência Vou chamar o meu benzinho Com o meu grito de Tarzan Não importa a distância Por mais longa que seja a estrada Ainda tenho esperança De esperar ver o grito de Jane na minha namorada Com o amor e com carinho E o meu grito de Tarzan E nem tão pouco me importa Arrasa e quem me ouve Vai acreditar em mim O telefone é tão fora de moda Não deixará de ouvir seus gritinhos Pertinho de mim Sentimentos ao Liverpool Cachoeiro de Itapelini Eu fico olhando pra esse céu azul Fico pensando o que será de mim Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho E o meu grito de Tarzan O cacete à loro E o meu grito de Tarzan O eyebrow é o que será de morte 飛 мар G Falta em mim Se enche meu pis ao viver com Pachoeiro do Itapê-Miri Eu fico olhando nesse céu azul Fico pensando que será o fim Sem amor e sem carinho E o meu grito de razão Sem amor e sem carinho E o meu grito de razão E o meu grito de razão